A Cássia Morgana Rodrigues trabalha há mais de 5 anos como garçonete e diz que nunca tinha sido humilhada durante o trabalho. Mas na semana passada, ela foi vítima de injúria. O crime partiu de uma jovem que estava sendo atendida por ela. Tudo teria começado porque a cliente teria ficado insatisfeita com os pedidos e com a conta. Falou que pra mim desamarrar o coque, que meu coque é muito feio, vai desamarrar esse coque feio, sua nega. Aí o pessoal que estava em outras mesas falou, ela está te xingando, ela está falando do seu cabelo, ela está te xingando de preta. Você não pode deixar, desliga pra polícia agora. E eu fiquei. Vou ligar, tem até no meu telefone, tipo, eu chamei e desliguei, chamei e desliguei. A jovem que praticou a ofensa ainda teria chegado a dizer que o pai iria ao bar para tirar a satisfação. No último sábado, dois dias depois do ocorrido, um idoso de 64 anos foi ao local onde a garçonete trabalha e ameaçou a jovem. De acordo com Cássia, o homem chegou a apontar uma arma em direção aos funcionários do estabelecimento. A garçonete registrou boletim de ocorrências por injúria racial, difamação e ameaça. Ela prestou depoimento e testemunhas que presenciaram o fato também serão ouvidas. A polícia civil vai investigar esse caso. Cássia Morgana está psicologicamente abalada, mas recebeu apoio dos patrões e colegas de trabalho. Por isso, não abaixou a cabeça e levou o caso a conhecimento das autoridades, para que situações assim não se repitam. Tem que ter respeito sempre, em qualquer lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.